O enchimento do reservatório iniciou no sábado e faz parte da etapa de testes da pré-operação na primeira das três unidades geradoras de energia. Hoje a gente tem toda a água do rio passando por quatro aberturas, de uma estrutura que a gente chama de adufa. Então você vem com a comporta quarta fluxo na primeira adufa, fecha o primeiro vão ali e depois desce a comporta em secadeira. E assim você vai fazendo a operação de mudança dessa comporta de um vão para o outro. O processo é lento para minimizar os impactos ambientais. As turmas de resgate estão mobilizadas para fazer esse procedimento da melhor forma possível e é por isso que você tem que atuar de maneira lenta nesse fechamento total do quarto vão. O reservatório terá uma área total de 266 hectares, sendo que destes, 177 já compõem a área natural do rio. Além disso, está previsto também ao redor de todo o reservatório uma área de 100 metros como área de preservação permanente. Quando o reservatório atingir a capacidade máxima estará 10 metros acima do nível atual. O vertedouro é de soleira livre, usado em barragens de pequeno pote. Toda água que excede o que a gente necessita para utilizar na geração de energia das máquinas vai acabar fluindo por cima da própria estrutura. A pequena central hidrelétrica Bela Vista está sendo construída pela Copel no Rio Chopin, entre os municípios de Verei e São João. Ela terá 29,8 megawatts de capacidade instalada e vai produzir eletricidade para atender cerca de 100 mil pessoas. O trabalho agora na Casa de Força é na montagem das unidades geradoras 1, 2 e 3. O início de operação será antes do prazo previsto pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Nós estamos em fase final de montagem e a partir daí a gente terá os testes e comissionamento da máquina 1, que com a aceitação da Copel está prevista para entrar em geração no dia até metade do mês de maio. Em contrapartida às obras da central, a Copel construiu essa ponte ligando os dois municípios. Até então a travessia era feita de balsa em horários pré-estabelecidos. Por enquanto a ponte está liberada apenas para veículos leves, das 7h30 da manhã às 6h da tarde. Quando a usina entrar em operação, a passagem será liberada para todos os veículos e pedestres. Por enquanto quem usa, aprova a ponte de 200 metros. Antes com a balsa demorava muito, é muito moroso essa passagem. Agora vai facilitar bastante para os produtores, para comercialização, para o município deveria, para o pessoal de São João que mora aqui próximo deveria para transportar. Então vai facilitar bastante. Quem também comemora e aguarda a conclusão das obras são os moradores de Verei e São João. É que além de promover desenvolvimento entre as duas cidades, a central reflete na economia dos municípios, através do repasse de ICMS, impostos sobre circulação de mercadorias e serviços. Pelo índice do que a gente tem conhecimento em outras PCHs da região, é um valor que vem contribuir e você sabe que mensalmente, isso ajuda para nós estarmos investindo em todas as áreas do município. Obrigado.